olá pessoal bom dia para todos aí um dia para todos que deus abençoe vocês é só mostrar para vocês aqui ó como vocês podem ver os canteiros que tinha aqui já já foi exportado para cidade né como vocês podem ver nos outros vídeos que nós postamos esse escanteiro aqui estava totalmente plantado e olha só pessoal graças a deus já não tem mais já foi exportado tudo para cidade são canteiros de 10 metros e aquela colar de 11 metros e como vocês estão vendo pessoal hoje resolvemos plantar mostrar para vocês a forma certa que nós planta e como você vê no nosso vídeo né vocês acompanham nossos vídeos aí e vê que tem resultado olha só pessoal como é muito fácil fazer a planta desses canteiros de pra vocês é canteiro de 10 metros e seu francisco fez mais um de 11 metros que aquele lá eu vou mostrar para vocês agora mesmo para vocês ver a qualidade que ele nasceu beleza então é isso vamos lá galera olha só aí ó mostrar para vocês olha só a qualidade aqui é assim a gente faz e mostra mostrar para você né seu francisco a qualidade a qualidade desse canteiro essa aqui meus amigos tem 11 metros 11 metros se você quiser adquirir é você vai ter o melhor quento e você vai comprar adquirir o melhor quento daqui da nossa região porque aqui a gente não usa produto nenhum aqui o que a gente usa é o que o adubo normal né esteto lugar como é da galinha não tem outro produto aqui olha só pessoal a qualidade desse canteiro nasceu de 11 metros pra vocês e olha só aí ó essa é a nova hortaliça está crescendo só faz pouco dia nessa francisco o senhor teve essa iniciativa de crescer essa horta antigamente pessoal dois meses só de plantar graças a deus está crescendo antigamente essa horta era mais para cima e resolvemos mudar ela para cá pessoal veja só aqui ó como é muito importante é você saber a distância de um de um meu nome de um areira para a outra olha só e tem que ser assim ó tem pessoas que usa pessoal pedacinho de taba aqui não aqui como nós estamos acostumados a gente usa assim ó e aí e aí